Cada gesto na cruz, amor Cada corte em seu corpo, amor Cada gota de sangue, amor Jesus Cada prego cravado, amor Cada suite em seus ombros, amor Cada espinho em sua face, amor Jesus Acredito na cruz que se ergueu Acredito no sangue que verteu Acredito em ti Acredito em ti, Jesus Cada gesto na cruz, amor Cada corte em seu corpo, amor Cada gota de sangue, amor Jesus Cada prego cravado, amor Cada suite em seus ombros, amor Cada espinho em sua face, amor Jesus Acredito na cruz que se ergueu Acredito no sangue que verteu Acredito em ti Acredito em ti, Jesus Acredito em ti, Jesus Acredito em ti, Jesus Acredito em ti, Jesus Tudo pago está Aleluia Aleluia O amor venceu Tudo pago está Aleluia O amor venceu Tudo pago está Aleluia Aleluia O amor venceu Tudo pago está Aleluia 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 O amor venceu Jesus, o amor venceu Acredito na cruz que segueu Acredito no sangue que verteu Acredito em Ti, acredito em Ti Acredito em Ti, Jesus